Fala galera Ju Subzerro na área trazendo aí mais um vídeo para o canal Totodons e no vídeo aula de hoje estar ensinando para vocês a como transformar a sua memória externa ou seja o seu cartão SD em memória RAM para o seu sistema operacional Android é para isso vamos precisar do app Swalper ele está disponível no Google Play só que a versão trial dele é uma porcaria então você teria que comprar aqui no canal tudo é 100% grátis tá vou conseguir aí 20 unidades para os 20 primeiro download aí beleza só chegar lá baixar e utilizar é lembrando que esse procedimento seu aparelho terá que errou tipo que ele mexe nas configurações do seu aparelho aqui obviamente vai precisar de hoje sem hoje nem nem pense em baixar então pulo vídeo aí vai para outro vídeo beleza é ao instalar ele permitiu o acesso hoje você vai entrar nessa tela aqui se você baixar no Play Store é a versão grátis dele vai permitir você cria uma partição sua memória externa de apenas 252 megabytes muito baixo né mas ajuda alguma coisinha aí agora se você baixar aí no link que tá na descrição do vídeo do nosso canal você vai poder mudar isso aqui para dois giga imagina aí 2gb de memória RAM mais o seu aparelho ele vai ficar voando lembrando que a memória Snowper você vai só utilizar ela se a memória do seu aparelho acabar beleza se você tiver muitos é instalado aí como eu tenho aqui é bom utilizar esse é espetacular tá já fiz um teste aqui eu instalei vários aplicativos pesada e só para burlar ultrapassar o meu limite de memória RAM ultrapassou e eu continuei utilizando a memória normalmente graças a esse é então vamos lá é primeiramente é bem simples tá o procedimento total dele que é fácil demais aqui você vai escolher o tamanho da memória tá você quer jogar no seu cartão SD lembrando que quem não tiver cartão pode utilizar isso aqui normalmente que ele já vai para o padrão mandar para a memória interna só que dois giga mais aí vai pensar bastante na sua memória interna né então vamos lá ao ter criado prioridade de uso você deixa 100% porque se você colocar abaixo de 100% quando acabar a sua memória interna ele vai ter dificuldade para utilizar a do app seu aparelho vai ter dificuldade para usar do app então deixa aqui 100% deixa essa opção 100% aqui também marcada esse botãozinho marcado aqui tá é ativar o app tá ao iniciar o android aqui embaixo você vai marcar tá aqui o padrão já vai vir memória interna então você vai colocar no seu cartão SD feito isso já localizou o seu cartão SD agora você vai dar um clique em criar uma opção pode demorar bastante tá por isso eu vou pausar a gravação do vídeo ok pessoal a memória sua época foi criada tá vou dar um clique em ok você vai ver logo abaixo aqui tá vendo o total de memória esse que eu tenho dois gigabyte né ou seja 202 mil megabytes aqui embaixo a memória que eu estou utilizando por enquanto nenhuma porque eu estou utilizando do meu aparelho ainda ela não esgotou a memória ram é se pode desativar ele pode fechar que ele vai continuar funcionando normalmente é um app que não pode faltar aí para quem não tem lá aquele smartphone né ou o smartphone intermediário beleza com pouca memória e gosta de instalar jogos pesados essas coisas então esse é que não pode faltar que ele não deixa o telefone travar beleza então é isso aí pessoal se gostou deixa o like caso queira inscreva-se no canal e se não gostou também pode dar deslikes críticas são bem-vindas aqui no canal é com ela que aprendemos a comandar os vídeos aqui então fui e aí